Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Olha só o seu Juca, tá bem sentado aqui num fardo de feno, meus amigos. Te levanta, seu Juca. Vamos pra lida, homem, porque na lida de hoje o seu Juca vai tá levando esses boi lá pro campo. Mas antes dele tá indo, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo, só não vai esquecer de tá deixando aquele super like. E lá cê foi o seu Juca pra lida. Vamos pegar os touros, vamos pegar as vacas. Deixa eu abrir a porteira aqui, não é seu Juca. E vamos tá tocando essa bicharada lá pro campo, meus amigos. Vamos, seu Juca. E lá foi o seu Juca pra mais uma lida, meus amigos. Era touro, era tourinho. Toca, seu Juca. Toca esse touro, homem. Vamos tá levando essas vaquinhas, vamos tá levando touro sensação também. Era touro, não sai do vídeo. Acompanhe nós até o final. Porque daqui a pouquinho o seu Juca vai tá mandando aquele forte abraço. Era touro, era touro. Toca touro. Hou, hou. Era touro. Toca vaca. Ei, ei. Era vaquinha. Olha só, meus amigos. Essa vaquinha tá com o bezerro dela também. Acabou de chegar o bezerrinho ali, ó. Era vaca. Era vaquinha. Hou, hou. Será que seu Juca tá sozinho nessa lida, meus amigos? Vamos acompanhando seu Juca. Era vaca. Chega, seu Juca. Chega pra tocar essas vacas, homem. Vamos ter que tocar elas pro corredor agora, meus amigos. Vamos ter que abrir a porteira, seu Juca. Era touro. Hou, hou. Toca touro. Toca. Vamos tá levando o touro sensação e as vaquinhas lá pro campo. Lá no pasto verde, meus amigos. Era vaca. Era vaquinha. Toca, seu Juca. Toca essas vacas, homem. Vamos esperar o seu Juca tocar as vacas pra cá, meus amigos. Pra gente tá abrindo a porteira. Depois a gente vai tá tocando eles ali pro corredor. Lá vem outra vaquinha. E é uma vaquinha holandesa. Era vaca. Era vaquinha. Vamos tocando, turminha. Olha só essa vaquinha do sino. É muito bonita. Chega, seu Juca. Chega, homem. Vamos abrir a porteira então, meus amigos. Vamos abrir a porteira pro seu Juca tá tocando a boiada ali pro corredor. Então vamos abrir a porteira aqui, turminha. Deixa eu abrir a porteira aqui. Muito bem. Já abri um lado, vou abrir o outro. Agora é só tocar o touro sensação e as vaquinhas vão seguir ele. Não é, seu Juca. Vamos deixar fechar essa outra aqui. Era vaca. Era vaquinha. Toca a vaca. Toca, touro. Lá você foi o touro sensação. E lá você vai a vaquinha cimental. Era vaca. Qual que é essa raça agora, meus amigos? Uma vaquinha herifor. E essa aqui é uma vaquinha da raça brama. Era vaca. Uma vaquinha zebu e o seu bezerrinho. Lá você foi ele, meus amigos. Vamos tocando. Vamos tocar a vaquinha do sino. Vamos tocar a vaquinha holandesa. Toca, seu Juca. E o seu Juca hoje montado no cavalo fumaça. Era vaquinha. Oh, oh. Toca a vaca. Toca. Oh, toca a vaca. Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando que tem chão pela frente. Não é, seu Juca. Vamos fechar a porteira aqui então, meus amigos. Seu Juca parou para nós fechar a porteira. Seu Juca já está aqui no corredor, pessoal. Muito bem. A porteira está fechada. Vamos seguindo na lida, seu Juca. Vai tocando essa vaca, homem. Veja a vaquinha. Toca a vaca. Oh, oh. Vamos tocar a tropa, meus amigos. Lá você foi o touro sensação. A gente vai estar cruzando pela ponte agora, meus amigos. E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, já aproveita para estar se inscrevendo. Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo. Era vaquinha. Toca terneiro. Toca terneirinho. Oh, oh. Era vaquinha. Vamos tocando, meus amigos. Olha só. A vaca ficou para trás. Era vaquinha. Toca a vaca. Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando essas vacas. Olha só, seu Juca. Montado no cavalo dele. Era vaquinha. Toca a vaca. Toca, seu Juca. Toca essa vaca, homem. Muito bem, turminha. Seu Juca já está passando com gado aqui pela ponte. A gente está passando em frente à nova mangueira, meus amigos. Ao novo curral, onde estão presos os Nelore do seu Juca. Olha só como que são bonitos esses Nelore, meus amigos. E aquele cercado do seu Juca, com aqueles arames ali. Ficou muito bonita essa cerca, turminha. Vamos tocando. Era vaquinha. Era terneiro. Era terneirinho. Toca, seu Juca. Toca essas vacas, homem. Vamos atravessar a ponte aqui, meus amigos. De vez em quando, uma vaca fica com a pata presa ali. Seu Juca tem que tirar. Mas hoje eu acho que não. Era vaquinha. Toca a vaca. Toca. Lá você foi a vaquinha, meus amigos. Vamos tocando essas vacas aqui, ó. Era vaca. Era vaquinha. Toca a vaca. Pou. Pou. Toca, seu Juca. Toca essas vacas, homem. Enquanto seu Juca toca as vacas, meus amigos. A gente vai aproveitar para estar mandando aquele forte abraço. E o abraço de hoje vai para quem, seu Juca? Vamos mandar um abração para nosso amiguinho, Ulisses Machado Cheite. De São Gabriel, Rio Grande do Sul. Mais um abração para o nosso amiguinho, Alain Lucas. Da Fazenda Ouro Branco. Em Senador, Larroque Maranhão. Mais um abração para o nosso amiguinho, Luiz Miguel. De Surubim, Pernambuco. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família. Era vaca. Era toro. Seu Juca acabou de chegar aqui no campo, meus amigos. Era vaca. Era vaquinha. Toca a vaca. Oh, oh. Toca a vaca. Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando essas vacas. Toca, seu Juca. Toca essa vaquinha, homem. E olha só como é que está esse pasto, meus amigos. Está bem verde. As vacas gostam. Era vaca. Toca a vaca. Seu Juca, já aproveita para deixar o cavalo fumaça passando um pouco, homem. Era vaca. Toca terneiro. Toca terneirinho. E lá vem o terneiro, meus amigos. Vamos acompanhando essa lida que está incrível. Era vaquinha. Era vaca. Para onde? Será que o Seu Juca está levando essas vacas? Larga aí no campo, homem. Era vaca. Ah, o Seu Juca está levando para cá, meus amigos. Para essa cerca, velha. Essa cerca aqui é antiga, meus amigos. Essa cerca está toda caindo. Era vaca. Era vaquinha. Oh, toca a vaca. Oh, oh. Era vaquinha. Vamos tocando as vacas. Seu Juca falou que vai largar as vacas ali para frente, meus amigos. Vamos acompanhando que o pasto é mais verde. Oh, oh. Era vaca. E se vocês estão gostando do vídeo, só não se esquece de estar deixando aquele super like. Ei, Heraturo. Heratourinho. Toca, Seu Juca. Toca essa boiada, homem. Muito bem, turminha. Seu Juca chegou onde queria, meus amigos. Ele quer largar nesse pastinho que é mais verdinho aqui, ó. E elas adoram. Então tá, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece a decoração por ter acompanhado nós até aqui. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.